Vocês vão conhecer agora a campanha Viva Ouro Preto, que é uma ação solidária em conjunto de instituições da cidade e que tem uma forma bem diferente de fazer as suas doações. E para falar com a gente, eu vou convidar Robert Gomes, que é gerente de desenvolvimento. Tudo bem, Robert? Seja bem-vindo. Tudo bem, Ana? Antes de você explicar aí essa forma diferente de fazer as doações, como eu tinha dito, eu quero que você conta para a gente um pouquinho como que é a campanha Viva Ouro Preto. Vamos lá. A campanha Viva Ouro Preto, ela é uma união entre a Móvel P, que é uma ação dos comerciantes da cidade de Ouro Preto, que visam o desenvolvimento da cidade, junto com a DigiCoin, que somos um meio de pagamento local, e também a ASEOP, que é a Associação do Comércio de Ouro Preto. Essa campanha, ela vem trazer benefício para as famílias locais, segundo a Ação Social de Ouro Preto, são mais de 5 mil pessoas em estado de vulnerabilidade hoje. Então, nós precisamos nos unir para fazer Ouro Preto melhor para todo mundo. Então, nossa empresa, junto com essas duas instituições, resolvemos colocar no mercado de Ouro Preto um cartão social para doação para essas famílias. E como vai funcionar esse cartão social, Robert? Esse cartão social é uma doação. A partir de um fundo criado pelos empresários da cidade a princípio, e também vamos estender a população, para até que muitas pessoas querem doar para pessoas carentes, mas não tem como chegar até elas, nós criamos esse fundo, que pode ser depositado direto na ASEOP, a ASEOP está fazendo a arrecadação desses fundos junto com a gente, é uma conta da Associação Comercial de Ouro Preto, e com ele, esse fundo, nós entregamos esses cartões para famílias indicadas pela Ação Social de Ouro Preto e pela pastoral da família. Esses cartões têm validade de três meses, e cada família está recebendo cem reais mensais, onde eles podem ir no comércio de Ouro Preto, nas empresas cadastradas, mercados e farmácias, que eles podem comprar o que realmente necessitam. Essas famílias, normalmente, elas já têm alguma ajuda de cesta básica, até mesmo por meio da Prefeitura, e nós sabemos que elas precisam de coisas a mais, por exemplo, uma fralda, crianças que têm problema com lactose, não conseguem, não são coisas que vêm em cestas básicas. Então, com esse cartão, elas podem ir adquirir o que realmente necessitam. Por exemplo, uma família que consuma um determinado produto a mais do que vem na cesta, ela pode ir lá e buscar esse produto. Tá certo. E vocês vão disponibilizar, como que essas famílias vão ter acesso a quais comércios estão aí cadastrados com vocês? Hoje nós estamos com a Cooperouro, e já temos essa semana mais quatro comércios distribuídos pela cidade, para que essas famílias possam comprar. Essa semana, todos os dados estão disponibilizados no site da Móvel P, que eu vou disponibilizar para vocês, tanto quanto a prestação de conta, quanto a lista de comércio que essas famílias podem acessar. E, a princípio também, assim que ela recebe este cartão, essa família também recebe uma listagem dos locais onde elas podem efetuar suas compras. E até um comércio que veja a nossa campanha pode se oferecer para ser cadastrado. É bem interessante a iniciativa de vocês, né? Que além de ajudar famílias aí de uma forma diferente, com produtos que talvez não estejam inclusos, como você disse, nas cestas básicas que elas já recebam, vocês ainda estão fomentando a economia da cidade, né? Através dessa parceria aí com os comércios. Outras pessoas de fora também conseguem fazer doação? Elas conseguem ajudar de alguma forma? Sim, as doações, a princípio, são para utilização da cidade de Ouro Preto, tá? A nossa empresa, ela é uma moeda local. A Digicone, ela é uma moeda de circulação local para fortalecer o mercado local. Ou seja, outras cidades, como Mariana, elas vão poder colocar o mesmo sistema, tá? Mas as pessoas, com esses cartões do município, eles podem comprar apenas naquele município, tá? Que é uma forma de fazer o dinheiro circular apenas no município que está a campanha. Mas, por exemplo, nada impede que pessoas de outras cidades possam doar para o Preto, tá? Mas nós vamos colocar em outras cidades também. Tá certo, então. A gente agradece a participação. Parabéns aí por essa iniciativa tão necessária, principalmente agora nesse período que a gente está vivendo. Obrigada, Robert. Obrigado. 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 Obrigado.